A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 22 versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou os seus empregados para chamar seus convidados para a festa, mas estes não quiseram vir O rei mandou outros empregados dizendo, dizei aos convidados já preparei o banquete, os bois e os animais cevados Já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles Em seguida o rei disse aos empregados, a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrastes Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos Querido irmão, querida irmã Para nós acolhermos o convite do Senhor, é necessário também a responsabilidade São dois pontos Primeiro, ele chama, convoca, quer que nós participemos da festa do seu reino Da alegria, das núpcias, da humanidade com o seu filho Mas ao mesmo tempo, ele pede que nós façamos a nossa parte Trazer a veste de festa Quantas vezes nós entendemos que aquela veste bonita, veste branca do batismo Também foi compreendida como essa veste de festa É a nossa responsabilidade, a nossa participação Dar tudo de nós mesmos para viver a palavra do Senhor Para andar nas suas estradas Para viver a sua palavra, amando a Deus e amando o próximo É o convite que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje É a palavra de vida eterna Amém